Fala galera do Raio X Garage, hoje estamos aqui na coletiva do Lucas de Graça, que vai anunciar algumas novidades para 2016 e finalzinho de 2015, então fiquem aí com a coletiva e depois vamos ter uma exclusiva aqui com o Lucas para vocês. Bom dia a todos, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no Audi Lounge, é um prazer receber todo mundo e bom, acho que o mais importante que eu estou aqui para falar é que graças a Deus eu renovei com a Audi um contrato de longo prazo, foi confirmado no WEC em 2016 e depois de uma temporada que a gente vai ver, uma temporada atípica da Audi em 2015, acho que a gente tem as ferramentas certas para conseguir brigar de novo por algumas vitórias. Então vamos dar uma olhada numa retrospectiva de 2015 do WEC, que infelizmente não veio para o Brasil, mas foi um campeonato, apesar de a gente ter tido dificuldades, foi um campeonato bem interessante, então vamos ver esse vídeo que a Audi fez para a gente. Andscreenended Comínitives manajando a variação manajando a smartphone Claro que está Parla Vocêky E Este sap allons Hão O que é? Vai ser uma acção solid. A momento o avanço ainda está com Audi. Grande batalha, está em lugar lado por lado. Possible oil está em volta. O que é isso? Ok, a equipe, vamos pitar. Eu adoro a forma que os mecanismos saiam. E... que foi rápido. Nós temos uma boa ideia. Vamos fazer uma mudança de mudança aqui na garage. Ok, mudança de mudança. Corante, corre. Corante, corre. Corante, corre. Corante, corre. Corante, corre. A luz do céu, a gente deixa um tempo. E absolutamente eletrônico. E é perfeito. O carro está todo ao redor do carro. Fantástico de drive, Andriy Lottero, nessa corrida. Boa trabalho, pessoal. Nós vimos brilhante corrida, nós vimos extraordinário overtaking, nós vimos tactics, nós vimos reliability, par excellence, e nós vimos heartbreak para algumas das equipes que vêm tão perto do seu gol. Bom, esse vídeo resume, ainda mais essa frase, no final resume bastante o que a Audi, a gente como tem o espírito de trabalhar em equipe, o Mundial de Endurance é muito mais equipe do que o piloto individual, é muito mais a marca, um construtor brigando com o outro. Então, foi um campeonato para a gente, principalmente do carro número 8, que depois do começo, num começo difícil da temporada, das primeiras duas corridas com um problema mecânico, e a gente teve que praticamente trabalhar para ajudar o carro 7, para ver se a gente conseguia ainda vencer algum título dentro do Mundial de Endurance. Então, a gente joga esse campeonato de 2015 como aprendizado, na memória, e joga a posta todas as nossas fichas no carro de 2016, que é um carro radicalmente diferente, vocês vão ver um vídeo da entrada do carro, é um carro que 100% das peças, o carro inteiro é um carro novo, a gente não tem um carryover de nada, de nenhum componente, do carro de 2015 para o carro de 2016. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, a má notícia para 2016 é que a Audi e a Porsche, as duas montadoras reduziram o carro em Le Mans de 3 carros para 2 carros, então cada equipe agora vai ter 2 carros, tanto a corrida de Spa quanto o Le Mans, então agora, no lugar de 9 pilotos que a gente tinha no Mundial de Endurance, caiu para 6, e realmente para o terceiro carro, para o Albuquerque, para o Bonenome, para o Haast, é bem ruim, porque é uma expectativa bem grande desse carro ser mais veloz, então essa é a única má notícia que a gente tem, a boa notícia é que o carro, como vocês viram, completamente diferente, eu estou bem empolgado, meu target principal do ano, tanto na Fórmula E quanto no WC, é trazer essa primeira vitória para o Brasil nas 24 horas de Le Mans, que ainda o Brasil nunca venceu nessa prova tão importante, e é uma prova super especial, uma prova que realmente eu quero muito vencer, então esses próximos anos eu espero poder ter um carro competitivo e brigar pela vitória, então vou realmente tentar o máximo trazer essa vitória para o Brasil. mudando um pouco de assunto, agora, antes de a gente abrir para as perguntas, espero que vocês tenham bastante perguntas sobre o carro, eu tenho um prazer em responder, vamos falar um pouco, mostrar agora um pouco da Fórmula E. todos os cinco luzes estão em frente, e nós vamos para o verde em Malaísia, e é um bom descanso de Sebastião Buemi, também, António Félix da Costa, olhando para a corrida para o turno 1, ele não vai ser muito bem, porque Duval cobrou a linha de dentro, um bom starto de Prost, indo para o exterior, as todos os primeiros chegam para a primeira vez, e o round vai Heitfeld, ele foi feito por Jean-Erik Verne no meio do pack, mas, em frente, é Sebastião Buemi que mantém o lead, chegando para o right-hander, Jérôme D'Ambrosio, de terceira place, ele está na pista, e no pão, e isso promoveu o Robin Freyne, em terceira posição, ele também trouxe a suspensão, mas aqui vem o Lucas de Grassi, no final, o que um topsy-turvy E. aqui em Putra Jaya, Renault, perdeu com os dois carros, e o Lucas de Grassi estava em mão, para tomar o ganho, e tomar o lead do campeonato, e o que? Essa é uma das maiores distrações, que é muito bom, 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 Fala galera do Raio X Garage, estamos aqui na coletiva, acabou de acabar a coletiva, aqui do Lucas, Luquinha, como é que está, esse começo de temporada, o que esperar, para essa temporada, de Fórmula E, e se a grande briga, esse ano, vai continuar sendo, você e o Nelsinho, na Fórmula E, A Fórmula E está indo muito bem, com esse começo de campeonato, foram só duas etapas, até agora, consegui um segundo lugar na China, e um primeiro lugar na Malásia, todo liderando o campeonato, e esse ano, a minha briga direta, é com o Sebastian Buemi, que está em segundo no campeonato, mas fez as duas folhas, eu tenho o equipamento, o equipamento mais rápido, eu acho, nesse ano, e a gente tem que trabalhar, para conseguir, com constância, e com estratégia, e também melhorar o nosso equipamento, tentar, bom, brigar de novo pelo campeonato, mas talvez vencer o campeonato cedo. E mudando um pouco, mudando para a Fórmula 1, está rolando, esse último ano, quase inteiro, uma notícia da Audi, a gente não sabe se é verdade, é mentira, é um interesse, na equipe Red Bull, para 2017, caso isso acontecesse, qual é a chance do piloto Lucas, estar de volta a Fórmula 1, numa equipe da Audi, se isso acontecesse? Eu acho que é muito, sim, 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 eu acho isso muito difícil acontecer, e não é, eu acho que não está no plano da Audi, ir para a Fórmula 1, pelo menos, o quanto eu sei, então isso nem passa na minha cabeça. Tá certo, esperamos a volta logo da UEC, para o Brasil, e também da Fórmula E, ter a primeira etapa, aqui em Solos Tupiniquins. Esperamos que sim, né? Obrigado Lucas, pela entrevista, e bom ano, aí para você. Obrigado. Então, esperamos que tenham gostado, muita novidade, carro novo da UEC chegando aí, e já esse final de semana, também vamos ter a Fórmula E, com o Lucas disputando aí, ele que está liderando o campeonato, vai para mais uma prova aí. Então, espero que tenham gostado dessa cobertura, então não esqueçam de curtir, compartilhar todos os nossos vídeos, aqui do canal, e, já vamos voltar lá para o programa, para o Raio X Garage, obrigado a todo mundo, e até a próxima. Alô? Está chegando, né? Como é que você sabe? Intuição. Tchau. 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 Tchau.